No centro de Itamarajú, o CIEI foi criado em 23 de maio de 2016. Funciona em três turnos, centro de ONU, ensino médio, tempo integral e ensino médio em suporte e manutenção em informática, administração e agricultura. Já nos turnos, já no noturno, são ministradas aulas para o ensino médio regular e educação de jovens e adultos, abrangendo 25 turmas de educandos. Além disso, são realizados diversos projetos educacionais, com funcionamento semanal de 49 oficinas. Direção da escola, diretora Sandra Regina Chagas dos Santos, vice-diretora Kelly Cássia Guerrero de Oliveira. Vamos aborder a banda marcial Os Guardiões, o CIEI. da Secretaria de Educação do Jornal. complexo, dedicado a organização e o camarajudo ele se abriu vamos ao palco vamos ao palco